O que é isso? Como o que é isso? Eu já vim aqui outras vezes, o senhor não me conhece? Realmente eu o conheço, sim. Pois é, amigo, eu tava ouvindo pelo rádio sobre a tragédia que houve aí em cima e fiquei meio preocupado, queria saber se alguém morreu. Não morreu ninguém, não. Graças a Deus, não morreu ninguém. Agora, o estrago aí em cima foi grande, não foi? O estrago foi muito grande, realmente. Escuta aqui, amigo, o senhor, por acaso, tem um endereço novo das mulheres que moravam aí em cima? Não sei e nem posso dá-lo a ninguém. Olha, eu sou amigo delas, sou conhecido, eu queria só um endereço, uma coisa assim. De jeito nenhum, estou proibido terminantemente de dar o endereço delas. Com licença, pois tenho mais o que fazer. Tá bom, parece um robô falando. Se o prédio está intacto, quem sabe que nossas roupinhas também estão. Nossa, eu já rezei tanto que Deus já deve estar de saco cheio tanto de ouvir falar o nome da gente. Inalto, é que modo de falar? Lá vai, desce. Fala, vai. É esse sapatão do outro aí, ó. O que é que você fez, garotão? Lá vai, frechada do teu olhar. E o que é que você fez, garotão? Além de explodir aquele carro? Além de explodir aquele avião, hein? Eu... Eu acabei de explodir uma cobertura em um prédio. Rapunção, você não sabe como essas histórias me aceitem. Mas eu vou te contar uma história bastante interessante. Vai mesmo, rapunção. História de arrepiar. Desliga isso aí! Chega! Chega! Onde é que vocês encontraram esse meu sósia para uma interpretação tão perfeita? Sósia? Você esteve ontem no meu apartamento. Dessa você não escapa, Leonardo Raposo. Ai, Leozinho, eu não posso acreditar. Como é que você teve coragem de explodir o avião da mama? Fefe, mas não fui eu, Fefe, não fui. Ô, Tio Abrígio. Tio Abrígio, senhor que me conhece melhor do que ninguém. Diga que tudo não passou de uma trama da sua filha para me comprometer. Fala, Tio Abrígio! Leozinho, eu não preciso falar nada. Você já falou tudo. Eu nunca vi isso. Que escândalo. Pobre Teodora. Que vergonha acontecer tudo isso aqui dentro de casa. Ô, Fefe. Então você acha que eu ia encostar um dedo sequer nessa nojenta dessa tua prima? Você acha, Fefe, você acha? Ô, Almeida, precisei de mais alguma prova? Nenhuma. Com este tape ele vai para a cadeia direto. Camilinha, como é que você conseguiu que ele contasse tudo? Uma história tão longa, Tio, depois quando o investigador levá-lo preso de conta tudo. Fefe, foi melhor. Tudo não passou de uma trama, meu amor. Eu não tenho culpa de nada. Tudo não passou de uma trama, meu amor. Ai, como é que eu vou que não vou acreditar numa coisa dessa? Então eu não vi. Eu vi tudo aqui. Eu vi você falando tudo aquilo e se esfregando nessa ordinária. da camilhão, vi. Vá, ganhevá. Ninguém toque em mim. Leandro está zero. Leandro está zero. Leandro está zero. Quem se mexer, leva a bala. Você não vai escapar, seu crapulado. Não vou escapar, é, seu velho idiota. Não, não. Solta a caminha linha. Não, meu filho, meu filho. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe ou ela leva uma bala no pescoço. Ninguém se mexe ou vai estar tudo terminado. Minha grácia, vamos, vamos. Brava, brava. Ai, brava, brava. Ele levou a Camila. Ele precisou levar a Camila a me levar. Eu quero morrer, bolo. Eu quero morrer. Agora não, bebezinha. Deixa aí. Arrume a porta. Arrume. Arrume. Arrume.